Para quem gosta de viajar, mas não sabe com quem deixar o cãozinho de estimação, aqui vai uma dica. Que tal deixá-lo em um hotel para cachorros? Muita gente tem investido com sucesso nesse tipo de hospedagem. Aqui eles parecem crianças se divertindo e que pique eles têm. Enquanto os donos estão longe, os cães recebem atenção e cuidados dessa equipe de um hotel para cães que fica em Taubaté. O Márcio é o proprietário dessa hospedagem. Ele criou esse negócio há 15 anos, mas já atua no mercado pet há 20. Os empreendedores dessa área têm movimentado 18 bilhões de reais por ano. A hospedagem tem como uma pessoa viver dela sim, mas ela vai precisar colocar um pouco de serviço dentro dela. O que isso quer dizer? Não só hospedar, mas oferecer interação, de repente uma piscina, um trabalho básico de obediência, um passeio na rua com os cães. Então, complementando esse serviço, eu acredito que alguém realmente possa viver só de hospedagem de cães. O local tem 5 mil metros quadrados e capacidade para 70 cães. Nos feriados prolongados e períodos de férias, esse hotel fica cheio de hóspedes. E atividade é o que não falta por aqui. O cão, quando ele está hospedado, ele vai ter as interações normais, são em torno de 6 a 7 interações, respeitando as necessidades daquele cachorro. Tem muitos cães que não estão acostumados com prática física, então quando vem para o campo de recriação, ele dá duas corridinhas e acabou, ele se cansa. Mas a gente tem passeios com bicicleta, a gente tem a piscina para o cliente estar utilizando, a gente pode estar refazendo ali a parte da obediência do cachorro que já treinou por algum período. Então, todas essas coisas, mediante o pacote que ele quer montar, a gente vai e passa o custo final para o cliente. Mas para ficar hospedado nesse hotel, é necessário seguir algumas regras. Para que os cães possam vir, curtir aqui as férias dele na nossa hospedagem, é necessário que o cliente envie para a gente a caderneta de vacina, com a capa onde contém os dados do animal e os dados do cliente, né? E a última folha onde contém as vacinas tomadas. A gente também exige que seja passado algum produto que previna contra pulga e carrapato e que preencha o nosso contrato de hospedagem. Porém, não são só os cães que devem atender alguns requisitos. Todo hotel para pets tem que estar regularizado. A família precisa observar, além de tudo isso, se o local tem um médico veterinário responsável, se está com toda a documentação na prefeitura, vigilância sanitária, se tudo está dentro dos conformes. Se o local tem boas referências e tem bons profissionais, o local é adequado para você poder deixar, seja um dia, seja por horas ou seja até por 30 dias. Quem não quiser mudar muito a rotina do animal, pode contratar o serviço de anfitrião que recebe o pet em casa. A Débora está começando nesse mercado agora, mas ela já trabalhou com um dog walker na Irlanda. Débora, você acredita que esse tipo de serviço dá lucro? E o que você tem para oferecer para os animais aqui na sua casa? Eu acredito que dá lucro, sim. Você pode estar garantindo uma renda financeira disponibilizando a sua residência por noite. Então, o serviço funciona como um hotel, na verdade. O cliente contrata você, paga um valor por noite e busca o animal. É bem confortável para o animal estar recebendo na minha residência, porque ele se sente em casa, o cliente traz os pertences do animal, então faz com que ele se sinta mais em casa. Aqui eu ofereço o passeio, estar brincando com o animal, dando atenção, relaxando o animal, para ele se sentir realmente num lazer, num momento lazer. Quem optar por deixar o animal em uma hospedagem como essa, ou quem pensa em começar a disponibilizar o espaço da sua casa para receber os pets, também tem que ficar atento a alguns detalhes. Esses hotéis que oferecem, que é na casa da pessoa que presta esse tipo de serviço, eles normalmente não têm uma assistência de um profissional. Então, o que o proprietário precisa entender é que ele está deixando um bem valioso sobre os cuidados de uma pessoa. Qualquer coisa que aconteça com esse animal é de responsabilidade do local, responsabilidade jurídica. Outra dica fundamental para quem trabalha nesse mercado é ter muito amor para dar. A agricultura sustentável foi um dos temas em debate do 8º Fórum Mundial da Água. Combinar a produção de alimentos com o uso racional da água é um dos desafios de países como o Brasil, onde a agropecuária ocupa um dos destaques da economia. Essa é a proposta do projeto desenvolvido pela Embrapa, com a recuperação de áreas degradadas e replantio de árvores nativas em propriedades rurais. Fazer florescer espécies nativas do cerrado ao lado da plantação de milho e eucaliptos, onde antes era soja. Desde que a fazenda, entre irmãos, foi escolhida por pesquisadores da Embrapa para participar do projeto Biomas, a paisagem do local, que fica a 64 quilômetros de Brasília, está mudando. Com a reintrodução de árvores em áreas desmatadas, a Embrapa quer mostrar como é possível integrar produção agrícola e preservação do meio ambiente. Restaurar ou fazer um processo de restauração em que nós consorciemos espécies com potencial produtivo é um caminho adequado. O grande problema que a gente tem a enfrentar é como fazer isso. E aí a gente começa a pensar, bom, qual é a espécie que eu devo plantar, qual é o modelo de plantio mais adequado. No cerrado, o reflorestamento pode trazer benefícios como o controle da erosão, a melhoria da capacidade de infiltração da água no solo e até redução de gastos com adubação em algumas culturas. Desde 2010, o projeto Biomas faz experimentos com árvores em propriedades rurais de todo o país. O projeto é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA e a Embrapa. Conta com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e envolve o trabalho de quase 400 pesquisadores que atuam com esses experimentos nos seis biomas brasileiros, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. Adriano conta que na fazenda Entre Rios foram plantadas cerca de 10 mil mudas e uma tonelada de sementes. Ele cedeu 20 hectares da fazenda para o projeto há cinco anos. Um dos subprojetos da fazenda é o controle da qualidade de água. Para que possa ser feito um mapa mesmo completo, um mapa econômico, que é o que a gente espera que saia daqui. Um mapa econômico com o produtor, que ele vai dizer, eu tenho uma fazenda tal, com tal tipo de solo, em tal clima, e a Embrapa consegue formular um modelo mais viável dele implementar e como ele implementar isso. Pesquisas como as da Embrapa e novas tecnologias têm ajudado o produtor a crescer de forma sustentável. Um sistema de irrigação como este, por pivô central, permite uma maior economia de água graças à precisão. Alguns funcionam até guiados por aplicativo. Com o celular, o produtor pode controlar o volume de água utilizado na plantação. O produtor rural, ele se obriga a mudar de mentalidade, porque se ele não fizer, o consumidor no futuro não vai adquirir seus produtos. Os órgãos fiscalizatórios estão aí e eles vão autuar os produtores que cometerem, por exemplo, crimes ambientais ou uso inadequado de recursos hídricos, digamos assim. Hoje, existem programas que fazem que o produtor use a água só nessas fases mais corretas e aí ele economiza água e energia ao mesmo tempo. Segundo a Agência Nacional de Águas, a irrigação é a maior usuária de água no Brasil. Além disso, a agricultura tem sido apontada como consumidora de mais de 70% das reservas globais de água doce. A CNA levou essa discussão ao Fórum Mundial da Água. Além de uma consciência que o produtor tem de questão ambiental, tem a questão financeira. Quanto mais água ele botar, mais custo vai ter e não necessariamente vai ter uma maior produção. Sem água não tem agricultura, não tem pecuária, não tem vida na cidade. Então, o agricultor que achar que cresce sem água, ele cresce às vezes um ano, dois anos e depois ele para, porque seca. E quando seca, acaba todo o projeto. Acompanhe agora outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Taubaté fechou o mês de fevereiro com um saldo negativo de 24 postos de trabalho na relação entre contratações e demissões no período. Os dados são do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Caraguatatuba registrou aumento de 400% no número de casos de conjuntivite no município, pegando como base os dados dos três primeiros meses de janeiro até março do ano passado, em comparação aos dados de 2018. No primeiro trimestre do ano passado, foram notificados 206 casos de conjuntivite. E neste ano, já são 821 pessoas infectadas com a doença. Segue o repórter setorial. No próximo bloco, você vai ver um empresário de Sorocaba que pratica a solidariedade. Ficou curioso? Então veja a seguir. Música Música Música